Eu tinha mais a... Já aconteceu comigo também! Quase aconteceu hoje, só vim pra frente assim, ó. Isso! Olha, quase que eu mostro a calcinha. Teve um outro dia aqui, que não sei com quem que eu tava, que alguém até... Nossa, me notou a calcinha da Emya, que hoje eu já quase mostrei aqui de novo. Eu sou a pessoa que sempre paga calcinha. Ai, menina, eu já caí nessa poltrona aí também, essa poltrona é provisória. Isso quando eu tô de calcinha. Ó! Você é adepta, então, de andar sem calcinha na rua, por exemplo? Eu sou, gente, eu ando muito. E o pior que antes, eu andava muito com o plug. Mentira! Mas assim, porque queria, tipo, fazer uns videozinhos, fazer aqueles... Eu fazia videozinho. E como eu tinha muita cena de anal, era quase todos os dias. Então, eu sempre colocava o plug pro meu cu estar sempre relaxado. Entendi! Por isso que eu não tinha aquela dificuldade. Era muito fácil pra mim fazer. Eu fazia umas cenas bem hardcore. Mas aí, quando quer soltar uns gases, como é que faz? Ué, aquele plug no cu. Aí, tira. Aí, tira. Aí, faz igual tampão. Tira. Ai, meu Deus. Aí, você tira, ele faz o arzinho. Ai, eu acho que eu vou começar a experimentar, andar de plug o dia que eu for fazer a cena de anal. Não sei de muito, mas, tipo assim, antes da cena, deixa uns 10 minutinhos. Você vai ver como vai te ajudar. Eu me lembro que quem me deu essa dica foi o Ninja lá na Brasileirinhas, que ia fazer uma cena com o Big Mac. Ia ter anal, né? Aí, eles ficaram adeptos, né? Depois. É, você fez tendência lá. Fez tendência. Fez tendência depois disso. Aí, veio o Ninja lá com, ai, meu, usa esse aqui, ó, pra já dar uma ajudada aí, né? Que você vai fazer anal com o Big Mac hoje. Ah, tá bom. É, e o Big Mac tem um... Né?